Música Presidente da República, o encarregado do negócio América Fom Batimor-Leste, discute a cooperação entre a nação rua. Encarregado Fom Negócio Estados Unidos América Batimor-Leste, o presidente da República Quintana, onde apresenta ambas chefes de Estado no discute com a cooperação entre a Timor-Leste e os Estados Unidos América e a área Oi-Oin. A discussão foi, basicamente, para me apresentar hoje e falar sobre a nossa parceria maravilhosa e relação entre os Estados Unidos e a Timor-Leste. E a Millenium Challenge Corporation, nós vamos continuar a focar nos programas de desenvolvimento no Timor-Leste e trabalhando com o governo do Timor-Leste e com as pessoas do Timor-Leste. Chefe Estado-Moss Russo, o encarregado Fom americano, ato serviço rodeado no continuar a metade em cooperação e a área nebema que identifica a ONU. O presidente e eu tivemos uma boa discussão. Ele me convocou para o Timor-Leste e a garantia que ele me deu para o Timor-Leste e a garantia que ele me deu para o Timor-Leste foi maravilhosa. Eu gostei da nossa conversa, gostei da oportunidade de trabalhar no Timor-Leste e de interagir e de ter uma grande relação entre os dois governos. E o presidente e eu acreditamos totalmente em nossa parceria e cooperação. Nação América se continua a metade em cooperação com o Timor-Leste e a área iracanesa, segurança, desenvolvimento, no defesa. Celina Lopes, Agostino da Costa, Jemén. Ação América se continua a metade em cooperação com o Timor-Leste e a garantia que ele me deu para o Timor-Leste.